Você sonhou com um boi bravo? Teve uma pessoa que sonhou com um boi bravo e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte. Sonhei com um boi branco bravo correndo atrás de mim. Entrei numa casa, fechei a porta, ele entrou, mas eu fiquei atrás da porta, ele não me viu e ele saiu. Bom, eu tenho a playlist Sonhos com Gado. Dê uma olhada porque ela vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho uma listagem. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra um link que leva você para uma página minha no Blogspot onde você encontra uma listagem de todas as minhas playlists aqui do YouTube. O que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca ágil e prática. Dê uma olhada. Mas vamos ver aqui. Você está decidindo sobre um problema na vida desperta. Mas você tem todas as informações. Mas você não está resolvendo. Você está se escondendo do problema. O boi é branco porque você está com todas as informações. Então você precisa de conselho para decidir sobre algo. Porque quando as pessoas não têm as informações para resolver algo, elas precisam primeiro ir atrás da informação. Mas você não precisa ir atrás da informação porque, como o próprio sonho mostrou, a informação veio atrás de você e entrou, inclusive, dentro da casa na qual você se abrigou. Então as informações vieram até você. Agora, por que você não está se decidindo? Porque você se sente fragilizada. Você talvez se sinta um tanto sozinha. Então a sua solidão pode trazer um pouco de insegurança e manter você na incerteza quanto a como resolver esse problema. Você entrou numa casa e fechou a porta. Você manteve a sua privacidade. Você manteve o seu ego. Mas o boi, ele entrou, mas ele não viu você. E depois ele foi embora. Saiu e não viu você. Então quer dizer que você conseguiu manter a privacidade. Você conseguiu manter ali algo que é importante para você e que você não quer que as pessoas saibam. Mas essa pessoa representada por o boi branco, ela tem acesso ali às suas coisas e a você. Então ela permanece em dúvida porque ela não viu você. Então, se você tiver, no caso, um adversário na vida desperta, estiver enfrentando algum problema com outras pessoas, então outras pessoas não têm certeza acerca de algo que pretendem usar contra você. Esse boi bravo perseguindo você pode representar na vida desperta problemas na profissão, no trabalho, pode representar o ciúme de pessoas, inveja de pessoas, pode representar ali algo que não seja nocivo, não seja prejudicial. Mas, mesmo assim, você tem medo de enfrentar. Mas não há que temer. Porque é um boi branco, um boi branco. Se fosse, suponhamos que a pessoa que sonhou isso, suponhamos que ela é uma pessoa malandra que não gosta de trabalhar. O que esse sonho representaria? Uma pessoa se escondendo do dinheiro, do emprego, do trabalho, do desenvolvimento. Uma pessoa que insiste em ficar na zona de conforto. Uma pessoa que insiste em não se tornar maior e melhor a cada dia. insiste em não evoluir, em ficar fazendo mais do mesmo. Mas, com certeza, você que sonhou isso não é uma pessoa malandra e preguiçosa. Quem poderia ter um tipo de sonho como este? Uma pessoa que recebe um chamado para um trabalho e ele não atende, ele se esconde. Ele não quer saber do trabalho. O que mais que um boi branco perseguindo uma pessoa pode se representar? Pode representar ali, ainda, um chamado judicial. Esse boi branco também pode representar um oficial de justiça. Que foi no seu endereço, mas ele não achou, não encontrou você. Mas você não deve ter medo desse problema. Porque o boi é branco. No caso de você estiver sofrendo uma perseguição judicial, esse sonho está representando que o oficial de justiça, o emissário lá, oficial, procurou você, não conseguiu encontrar você, mas ele vai voltar. Por quê? Porque aquele boi branco, ele viu que você ficou na casa, ele não achou você lá. Mas ele também não viu você sair da casa. Sonhei com um boi branco bravo correndo atrás de mim. Entrei numa casa, fechei a porta, ele entrou, mas eu fiquei atrás da porta. E não me viu. E ele saiu, mas ele viu você entrar lá. Ele não viu você lá dentro. Então, no caso de você estiver sofrendo alguma perseguição judicial, é esse touro ali, esse boi, desculpa, esse boi branco, pode representar ali um oficial ali de impostos, ou um oficial, algum oficial de algum órgão governamental. Pode estar à sua procura. Mas é o que representa. O sonho com um boi branco é isso. Porque o boi branco, ele não é um mau sinal, mas a pessoa precisa resolver. É melhor resolver as coisas. O que que falta para a pessoa que teve esse sonho? Ela falta para ela desenvolver o poder interior dela. Expandir a consciência. Porque ela precisa ser uma pessoa autoafirmativa, mais segura de si mesma. Fazer um bom uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano, que são pensamento, imaginação e falácia. Isso quando nós falamos, nós emitimos poder. Quando nós pensamos, quando nós imaginamos. Os nossos pensamentos, inclusive, são magnéticos. É ali no sonho, você entrou e fechou a porta, mas o boi entrou a si mesmo. Então, você está lidando com autoridade. Porque a autoridade entrou. Quem é que pode entrar? É a autoridade. Que pode entrar em qualquer ambiente. Que tem autoridade para entrar em qualquer ambiente. Então, é isso aí. Mas, a minha contribuição acerca deste sonho seria essa. Quando você sonhar que é perseguido por gado bravo, esse gado bravo pode representar pessoas que estão com raiva de você, pessoas que estão com ciúme de você, pessoas invejosas. Quando os outros estão falando mal de você, também você pode ter um sonho que é perseguido por gado. Mas, muito provavelmente, é um oficial de justiça que está à procura dessa pessoa que sonhou isso. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.